Nós estamos de volta com esse especial de casamento aqui nesse clube lindo. Olha quem ficou apaixonado por ele também, o Arthur Kalimann, estilista dos mais queridos de São Paulo, que faz noivas maravilhosas, madrinhas, mães, convidadas. E hoje foi o convidado para estar aqui mostrando um pouco da sua moda para vocês. É um local muito especial, né Arthur? Cláudia, é fantástico, é suntuoso. Demais. Eu quero muito que todo mundo conheça um pouco mais desse local. Estou muito feliz de apresentar aqui com você. Muito lindo, merece um desfile Arthur Kalimann local, viu? E nós vamos começar a mostrar um pouco de madrinhas, de mães e de noivas. Primeiro, dois modelos de madrinhas que vocês vão gostar. Vamos lá? Isso, vamos lá. A Aline está trazendo um modelo que é ultra feminino, que tem fenda, decote. Que é o que a mulher gosta, né? A mulher gosta, a mulher ficou malhando e agora é o momento de mostrar, né? Então, esse é um modelo que tem multi-recortes também. Que tecido é, Arthur? Esse é um tule espiga, né? E também ele tem interferência aí de um translúcido, né? Da transparência desse tule espiga. Todo bordado à mão. Cheio de recortes lindo. Você tem ou dá para fazer em outras cores? Sim, Cláudia. Esse dá para fazer em três cores. Alguns modelos a gente tem restrição de cores, né? Outros a gente pode fazer sob medida em outras cores também. Lindo, olha, uma madrinha bacana com um recorte que é sem sol, sem se evocar. Exato. E que cabe muito bem se seu casamento for numa igreja também. Ele tem uma fenda poderosa também, que os meninos vão mostrar. Olha! É. Essa engana a marida, hein? É. Como eu costumo dizer. Nem percebe, na hora da festa é que vê a perna de fora. Esse é um modelo que se eu pudesse lançar ele com um manual de como usar ele, né? Ele tem muitas possibilidades. Muito legal. Obrigada, Aline. E da Aline Coback para a Aline Rocha, que traz mais modelo para a gente de uma sugestão de madrinha. E as cores que estão em evidência nesse outono? Sempre cores vibrantes. Olha o que a Aline está trazendo. A Aline é um modelo curvilínea, né? Uma mulher brasileira que tem suas formas exuberantes. Então, essa é uma modelagem que alonga, Cláudia. Ela tem uma questão de textura, né? Lindo esse plissado. Um plissado que alonga. E quem disse que mulher, mais com velhine, como você falou, não pode usar plissado? Ela está toda gostosa nesse vestido. A Aline arrasa. A Aline arrasa em todos os momentos. A Aline abre um pouco essa saia para a gente... É leve. Olha a possibilidade de dança num salão como esse. É leve. E os olhares são captados também. Lógico. Claro que sim. Claro que sim. Está muito lindo. O tecido aí qual é? Esse é uma musseline de cedo estampada. E vocês vão anal-plissar? Exatamente. É todo plissado artesanalmente. Certo. Por isso que fica perfeito. Fica perfeito. Porque tem plissado que fica meio espichadinho para o lado. Esse tem um caimento muito bom. É. E você pode ver que o decote dele é ombro a ombro. Então, revela o colo. A longa. Favorece. Favorece também. Esconde os braços, que às vezes a gente quer. Muitas madrinhas querem e principalmente as mães. Obrigada, Aline. Vamos ver então uma sugestão para a mamãe aí. De noiva. Que é um dia muito feliz para a noiva e para a mãe. Então, meu Deus. Vamos falar que as mães, elas ocupam um local especial, né? A Bethânia está trazendo um modelo também suntuoso. Ai, que cor linda. Ele é um marsala, né? É um marsala que combina com muitos tons para as que as madrinhas costumam usar. O Tiffany, por exemplo. As mães vão de marsala, que fica incrível. E olha que linda essa cauda que vira uma estola também. Nossa, o vestido é a cara do lugar onde estamos, não é? Matriz de cinema temos aqui agora. Nossa, Bethânia está linda. Está combinando tudo com esse ambiente. O corpo do vestido é todo de tule, com aplicação de renda e rebordado à mão, Cláudia. E tem ainda essa sobrecalda que você pode jogar, usar e abusar dela, né? Exato. Jogar para os homens. Todos esses efeitos que a modelagem proporciona, se a mulher souber usar, ele realmente transparece aí muitas faces dessa mulher. Arthur, você, obrigada, Bethânia. Vamos à próxima, que é a Maristela, mais uma sugestão para as mães. Você está trabalhando com todos os acessórios? Quando eu procuro hoje Arthur Calima, eu saio de lá completa, com bolsa, com calçado, com brinco. Sim, Cláudia. A Maristela mesmo está mostrando aqui um look total Arthur Calima. Então, ela está com uma echarpe também no tom surton, os brincos, carteiras também, que muitas mães levam, né? Exato. Levam os smartphones para registrar. Ninguém mais quer levar lencinho para chorar, não. Não, não. Quer registrar. Chora em casa e registrar. É, exato. Então, assim, aqui a Maristela está mostrando uma saia com volans também, com movimento único. Lento, com várias camadas, né? E olha a cor, Cláudia. Olha uma cor que exuberante. Eu fiquei encantada com vermelho, eu estava aqui pensando. Meu Deus, se fosse para escolher, eu já estaria perdida. Porque esse tom é lindo, mas uma sala é bonito. E se você for no Arthur Calima, é assim, se bem que tem muita gente para te orientar, mas é assim que você vai se sentir meio perdida, porque tem araras e araras de todas as cores, todos os modelos. Tem muitas opções mesmo, Cláudia. Muitas, para escolher a vontade. Está lindo esse. Quanto tempo leva para bordar uma parte dessa? Só para bordar. Só a parte do bordado são 15 dias. Só para bordar. Com uma bordadeira muito habilidosa. Tá. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Muito linda, viu? Obrigada, Maristela. E agora, nós vamos ver noiva. Uma noiva. Duas noivas. Duas noivas. Vamos ter duas noivas. O que as noivas estão preferindo, Arthur? As noivas querem sonhar, as noivas não querem mais restrições, as noivas querem realmente vivenciar esse sonho. Mas com vestidos mais leves, mais secos, como esse que nós estamos vendo. Essa é uma proposta que a Bíblia está trazendo, que é um patchwork de renda com cetim. Chique, mas não suntuoso. Não suntuoso. Não suntuoso. Porque muitas vezes o local é suntuoso, mas as celebrações são mais reservadas para pessoas íntimas. Cada vez mais nós estamos mostrando. Só para pessoas especiais. Estamos mostrando hoje. A pandemia mostrou quem é especial, né? Até em casa. Muitos casamentos estão sendo feitos novamente nas casas das noivas, né? Olha, hoje nós estamos numa casa fantástica. Exatamente. Um clube que já foi numa casa. E outra, a gente não pode esquecer que a moda caminha junto com a economia. Economia, sociedade, reflexos, né? Reflexos. Do que nós estamos vivendo. E do que a gente vive. Mas ele tem... Ele é tão bonito o tecido, não? É, um patchwork de renda com cetim. Ele tem um corpo de renda e uma saia de camadas de babados com patchwork também de renda. Também, Júlia, para quem tem um corpo desse, nem precisa de nada. É só o vestido mesmo. Está linda, viu? Obrigada, Júlia. E vamos ver... É leve, bonito, gostoso mesmo. E vamos ver mais um modelo, que é o da Gabriela. Mais uma noiva que vem ali. A Gabriela Mendo está mostrando para nós uma saia que tem muito mais volume, né? Uma saia... É um godê, né? Quase um godê, um leve vazê godê, né? E todo de renda aplicado à mão. Olha a transparência também. Tudo aplicado à mão, Cláudio. Muito bonito. E atrás, a Gabriela vai virar, você vai ter costas livres. Eu super decolto. Você vai falar, mas é outono, está frio. Mas noiva não sente frio, não. Aliás, o calor toma conta da gente. E outra coisa, minha filha, é o teu dia vá poderosa, esteja frio ou não. Arthur, a noiva tem preocupações com tudo. E com as flores também. Com o seu buquê. Sim. Eu lembro que uma época usava um terço bonito. Tem alguma coisa que esteja, assim, ou na moda atual do casamento, ou que as noivas estão preferindo? Cláudio, tem que ser sempre algo que seja verdadeiro para essa noiva. Que ela queira muito. Que ela queira, ou que é uma fé dela, ou algo que seja de mãe para filha. E a flor, é a preferida dela, ou você dá sugestão, a que mais combina com o look que ela está usando? Sempre é o que mais combina com o look e com a locação, o horário também. Tá certo. E você dá essas informações? Sim, eu dou toda a sugestão para ela. Ok. Então, vamos continuar com o desfile. Qual a primeira? A primeira é a Lini Kolbeck, que vai trazer um look fumegante, vocês vão ver, que é uma cor intensa. Uma madrinha, que você pode ver aí. Esse é um tule, é um camadas de tule. E que vem com estola para esses dias mais frios, porque na festa não tem jeito, né? Tira a música, né? É para você chegar, não mostrar o decote para as outras. Tem essa função também. E a surpresa na hora. E a surpresa na hora, exata. E é tule? Todo de tule, olha. Todo de tule, então ele é leve, ele tem esse aspecto natural também, uma leveza. E o vermelho que é, eu acho que é uma das cores preferidas, não é, não? Ah, tem que saber usar o vermelho. É, por quê? Você acha que loira fica bem de vermelho? Não, independente do tom de pele, a mulher tem que saber usar a cor. Tem que chegar chegando. Não, tem que saber usar. Tem que estar inspirada. Tem que estar inspirada. Então, tem que chegar chegando, tem que se sentir. É, sim, porque o vermelho, ele atrai, empoderada. É, empoderada. O vermelho, ele atrai e você tem que saber usar ele. Tá certo, é. Saber usar ele. Não, e o vermelho tem que tomar cuidado. Não, no seu caso, que você não faz roupa vulgar. Mas, é, o vermelho é uma cor que se você exagera na maquiagem, no cabelo, né? Ou se o vestido... Fica over, fica over. Não é legal mesmo. Então, esse dá... Mas você tá linda, Aline. Vai pra festa. Vai pra ontar. Esse dá, ele tem o corte intério, uma cintura deslocada um pouco acima. Muito lindo. Vamos ver a próxima, que é a Aline também. Isso, a Aline Rocha. Você, se uma noiva estiver assistindo o nosso programa, uma madrinha, uma mãe, e quiser uma roupa sua, Arthur Kalimann, vende por online, né? Sim, nós temos um atendimento à distância via WhatsApp hoje, que é muito, muito fácil de fazer também. E você envia a roupa. Enviamos. E para as mães, a gente tem uma proposta exclusiva, só para as mães, hein? Mãe é mãe. Ah, é? Ah, tá bom. Mãe é mãe, vem. Nós temos uma sugestão de... E maio pode ser o mês das noivas, mas é o mês das mães também. É. Então, para as mães, nós temos uma possibilidade que é envio de três peças para ela poder provar a distância. Então, você que está em Belém, você que está em Manaus... Isso acontece, Arthur? Muito, mas muito. Mas olha essa cor da Aline, que linda, amei. Linda, um look que ele é assimétrico. Lindo. A gente brinca com as proporções, isso também traduz um movimento do nosso olhar. Muito lindo, hein? O colo de fora. Ele é longa, longa silhueta. E o plissado faz um sucesso. Não, não, Arthur. Esse plissado artesanal... Eu lembro que num desfile eu usei um plissado seu, um vestido plissado, que até hoje me perguntam daquele vestido. Olha, no Arthur Kalimann tem várias e um mais bonito que o outro. Que cor é essa? Parece um azul petróleo. É, eu digo assim que ele pode ser interpretado de várias cores. É, porque ele é lindo, hein? É, de várias cores. Mas o que eu mais gosto nele, Cláudio, nesse look, é que ele é um look pronto pra você arrasar. Não amassa, então você vai ter uma festa fora. Leva na mala. Leva na mala, rápido, tira, sem preocupação. Lá você conta novinho. Pronto. Você pode usar com um maxi colar. Então é um vestido muito versátil. Tá certo. E vamos à próxima, então. Obrigada, Aline. Agora a Bethânia, que é mãe de noiva. A Bethânia, a Beth, mostrando pra nós toda a elegância, né? E o poder também de uma mãe jovem. Ah, que bonito esse tom. Ele rosa antigo. Isso, ele vem com uma proposta que você pode tirar, né? Você pode tirar essa sobreposição. Tá. Fica lindo. Ou pode deixar do jeito que ela fez, que ficou tão chique, olha. Também, também. E na igreja, se você quiser, assim, tapando levemente os braços. Eu gosto. É uma galera que trabalhou incrível esse também. Todo o corpo do vestido, todo bordado à mão. Também. Uma renda com toda uma aplicação 3D. Muito bonito. E o vestido também trabalhoso pra fazer. Muito. E o desfile de cabelos também. Quero deixar um beijão pra quem fez essa proposta pessoal da... O Johnny, lá da RedeTV. Isso. Toda a equipe do Johnny. Olha, é uma equipe das mais talentosas que eu já vi em televisão, viu? Nota 10 sempre. Os cabelos tão lindos. Você vê como é importante o cabeleireiro, o maquiador, saber o que você vai usar. Esse teste de maquiagem de cabelo, especialmente pras noivas, é mais do que necessário. É fundamental, Cláudia. É fundamental. Importante. Ou pra você que é mãe, madrinha e quer arrasar. Obrigada, Betânia. Vamos ver a próxima, que é a Maristela, que traz mais uma sugestão pra você, que vai casar sua filha, seu filho. A mãe do noivo. Afinal de contas... É, mãe do noivo. A gente não pode ser filho. É, o pessoal só fala da mãe da noiva, mas... É, a Maristela... E sem o noivo não tem casamento, né? Não tem o casamento. E geralmente as mães... A mãe do noivo entra antes com o filhão, né? É certo. Então você pode ver que a Maristela... É a primeira chamar a atenção. A Maristela já entra arrasando, né? No casamento, né? A Maristela tem uma filha, mas ela tá hoje produzida aqui pra mostrar pra a mãe do noivo, que pode arrasar, sim. Tem o seu momento. E muito bonito esse vestido também, mas uma opção em vermelho. E ela tá carregando magnificamente. Você disse que tem que saber usar o vermelho, ó. Melhor que ela é impossível. Todas as modelos, eu quero agradecer, são mulheres de muito valor. E assim como você também, aqui eu só trago o creme de la creme. A começar pela linda esposa, Larissa, um beijo, entendeu? E agora a gente vai trazer a Júlia Lopes com mais uma opção. A Júlia Lopes, sim, vem trazendo uma madrinha poderosa também. Um look que a gente chama que é de uma manga só, em renda. E todo um trabalho, Cláudia. Olha o trabalho feito no gazar nessa manga. Tem um pouco de perninha de fora, muito pouco, né? Isso, uma transparência. Uma transparência leve. Mesgas de tule também, que dão movimento. Bonita essa saia, ficou linda toda. É incrível. Nossa, muito lindo esse vestido, hein? Já imaginou você no altar com um vestido desse? Eu ia querer ser a madrinha, não é verdade, não é verdade, não? É, tem versões. Tem várias versões, né, dessa mulher. E não me chame pra ser sua madrinha se eu tiver que usar marrom. É, não. De jeito nenhum. Essa cor chocolate não... Não, não fica bem igual, tá, né? Só é gostoso de comer. É, eu também acho. Tá linda. É, o Arthur, então, lembrando vocês, é, ele envia o vestido. Você tá triste aí que tá vendo a gente, né? A distância, é. Fora de São Paulo, que as lojas do Arthur Calima estão em São Paulo, mas o Arthur está em todo o Brasil. Isso. Obrigada, Júlia. E a Gabriela, mais uma noiva pra gente ver. Agora sim, uma noiva, realmente, que eu posso chamar a noiva Arthur Calima, que é o que a gente sempre representa, que são os valores, a suntuosidade também. E olha, Cláudio, um estilista que se preze tem que arrumar a cauda da noiva, né? Por favor. Fique à vontade. Vamos ver isso. Eu vou mostrar primeiro de treino. E é uma bela cauda, hein, Arthur? Ah, é uma cauda fantástica. E tem mulher que gosta e quer, né? Eu acho lindo a cauda, sabe? O vestido é lindo, merece uma cauda super bonita. E aí, Cláudio, depois eu quero que ela faça um movimento, porque eu sei que o posicionamento aqui, às vezes, não vai poder, ela vai lá e eu vou arrumar de novo. Tá bom. Então volta, vem. Isso. Vira pra gente ver essa cauda bonita. E olha quando ela anda, como isso fica bonito. Deixa eu arrumar aqui pra ela poder caminhar. Aliás, isso é o que alguém tá sempre fazendo lá na porta da igreja. Antes de entrar na porta do salão. Pra trazer essas fotos incríveis. Vira mais um pouquinho aqui, ó, Arthur. Mais um pouquinho. Aqui. Mais um pedacinho. Essa aqui é a mãe da noiva. Mãe da noiva. Eu tô fiscalizando, certo? Olha que linda, gente, essa cauda. Quantos metros de tecido tem? Esse tem 12 metros de tecido. É uma saia com uma cauda exagerada, porque é só de noiva. E tem um detalhe que a gente prende depois, pela tia festa. Tá certo. Essa cauda a gente prende. Ela não vai ficar o tempo todo no salão. Ela não vai limpar o salão. Não vai limpar o salão. Muito linda mesmo, viu? Cláudio, todo aplicado à mão, recortado por as nossas habilidosas, né? Bordadeiras. Eu quero dar um beijão pra Andréa Burim, também, que tá nos assistindo. Ela é uma exímia incrustadora de renda, esse trabalho. Estamos de volta, finalzinho desse programa bonito sobre casamento. E o Arthur Kalli maquiou o meu lado com uma surpresa final. Mais uma noivinha pra gente. Sim, um grande final. Pra vocês. É um grande final, é amor. É a Gabriele que tá aí de volta, então. Lembrando e agradecendo aqui. Desejar, Arthur, a você e toda a sua equipe. Arthur Kalli, você é tão simpático. Obrigado. Com o nosso programa. Obrigado. E colocar o teu Instagram e fala das suas feitas. Sim, o arroba Arthur Kalli, mas vocês vão encontrar tudo. Todo o universo do Arthur Kalli, mas no arroba Instagram. Você continua fazendo... Arroba Arthur Kalli. Arroba Arthur Kalli. Você continua fazendo roupas pra debutantes, que vão dar umas festas. Debutantes, madrinhas, formandas, mães dos noivos e também noivas. E também noivas. Vale desse vestido. Esse é um modelo, a coqueluche, que é hoje casar ao céu aberto, né? Certo. Locaizando. Aqui mesmo, olha, que área linda, verde, né? Cláudio, esse é um trabalho minucioso de mãos habilidosas. Tem quatro tipos de rendas, incrustadas, perfeitamente sincronizadas no decote, tanto da frente como das costas. Olha a transparência que leve e romântica, pra você que quer casar ao céu na fazenda, né? Tem muitos casamentos acontecendo na fazenda agora. É verdade. E olha que lindo o decote. Bom, eu acho que ele vai bem em qualquer lugar. Ah, sim. Com uma vela. Com um noivo bem bacana. Um noivo que vale a pena. Tem que ser um noivo que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Falou muito bem, uma sabedoria aqui do meu lado. É verdade. E olha, eu sei que você já tem alguns anos de casado, mas eu vou fazer 40 esse ano de casado com o meu marido, viu, Jane? Então, casamento é isso. É legal a festa, é. É legal o momento do sim, do sonho, do vestido, do buquê, das flores. Mas nada é mais importante que o amor. Porque se for amor verdadeiro, dura muito. Supera tudo. Se for fogo de palha, tipo paixão. Em dois anos você já está solteira de novo. Então, ame-me muito, valorize a pessoa que está ao seu lado e que Deus abençoe o seu casamento. Exato. E que seja com o vestido do Arthur, que é tão lindo. E abençoado aqui pela Cláudia. Com certeza. Arthur, super obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos os modelos. Eu quero agradecer. Obrigada.